Os professores da rede municipal tomaram a frente da prefeitura nesta manhã A categoria cobra o cumprimento do piso salarial de 20 horas Nesta sexta-feira, as aulas da rede foram suspensas A paralisação aconteceu depois que a prefeitura afirmou que não dará o reajuste de 10,39% aos professores previsto para este mês de novembro Num primeiro momento ela alegou a lei de responsabilidade fiscal A mesma coisa que os gestores desde 2014 estão alegando O que significa isso? O município não cumpre o dever de casa, não faz a tarefa de ajustar as contas da prefeitura conforme a lei de responsabilidade fiscal Mas isso não é responsabilidade da categoria porque não é o sindicato que faz a gestão das contas do município Hoje o professor de magistério, em início de carreira, recebe R$ 2.300 com cargo horário de 20 horas Com o reajuste o valor passaria para R$ 2.573 Os profissionais se uniram para cobrar um direito adquirido Mas que há anos vem sendo protelado A correção do piso salarial 20 horas para os professores da rede municipal de educação Está prevista em lei A paralisação hoje foi de 100% A categoria cobra a utilização do Fundeb para o cumprimento da lei O curso Fundeb chega a quase 70 milhões de meses É importante que se diga que a categoria tem verba carimbada E ela pode usar 100% desse valor para pagar a folha Então, no mínimo 70% Mas pode ser 100%, quer dizer, mínimo 70% Então é necessário que ela faça os ajustes Cumpra com os professores Porque recurso tem O sindicato solicitou oficialmente audiência com a prefeita Que aceitou receber os representantes O que é 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 o que